Então vamos lá pessoal, depois de analisar a velocidade dos dois personagens, tá mano? Na minha opinião, o personagem mais rápido é... Família, um inscrito mandou pra mim lá no Telegram, falando que a Nyx é mais rápida do que a Jade, tá mano? Essa discussão começou porque eu postei um artigo falando sobre a Jade, né, lá no meu blog Mano, eu vou deixar o link aí na descrição pra você ver, tá mano? O artigo é esse aqui, tem todas as informações da Jade, tá? E ele discordou que a Jade é o personagem mais rápido do zoológico Então vamos fazer o teste aqui e vamos ver se eu estou certo ou se ele está certo, tá? Vamos lá, pro teste valer, família, eu vou começar aqui, tá mano? Nesse ponto E vou até onde tá a baleia, mano, lá perto do iglo Então vamos começar aqui com a Nyx Eu vou começar aqui utilizando aqui a ativa dela Eu não vou usar nada que... Nenhum item, eu não estou usando item de... Que ajude, tá mano? Nenhum item de velocidade, nem a sandália Vamos ver quanto tempo que ela vai levar pra chegar até a baleia, tá mano? Que é essa baleia aqui Certo? Temos aí o tempo da Nyx, vocês estão vendo, não sei qual foi o tempo que ela fez Eu vou pegar a Jade e vou fazer a mesma coisa E vamos ver, mano, se a Jade vai fazer esse percurso em menos tempo Ou se a Jade vai levar mais tempo do que a Nyx, tá? E lembrando, mano, se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva, cara Fazendo isso, eu ajudo o canal a crescer cada vez mais Se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre o jogo Faça pra mim aí, mano, que quem sabe eu posso estar fazendo o vídeo pra vocês Deixa eu matar geral aqui, mano Deixa eu matar geral E não é que a gente entrar no meu grupo do WhatsApp, tá família? Pra vocês poderem jogar comigo, mano Olá, mano, no grupo do WhatsApp eu jogo direto com vocês, mano Então entra lá no grupo lá Que é sucesso Nossa senhora Mas eu estou matando geral aqui com essa Nyx aqui, cara Meu Deus do céu Ah, é tão bom jogar com o pessoal nível 1, né família? Meu Deus do céu, cara Meu Deus Tá, vamos lá, família Deixa eu pegar a Jade aqui pra não fazer o teste com a Jade Porque o vídeo vai ficar longo, mano Vamos lá, família Lembrando que é daqui até a rabalinha lá, tá mano? Vamos começar aqui E lembrando que não tem nada de velocidade, tá? Nenhum item de velocidade Vamos ver qual das duas é mais rápida aqui, tá? Qual das duas vai chegar mais rápida no final, certo? Vamos ver aqui qual tempo que a Jade vai levar pra chegar aqui na baleia E chegou, mano Chegou Vocês já viram aí, né mano? Qual das duas é mais rápida? Eu ainda não vi Mas na edição eu vou ver, tá mano? E vou dar o veredito final aí pra vocês, tá mano? Qual das duas é mais rápida? Aparentemente, tá família? Pra mim a Jade foi mais rápida, tá? Aparentemente Mas eu preciso ver o resultado, né mano? Eu preciso ver se ela realmente foi mais rápida Ou se ela não foi mais rápida Quando eu estiver na edição Que aí eu consigo colocar o tempo Eu preciso ver qual das duas foi mais rápido, tá mano? Eu já acho que foi a Jade, tá mano? Agora Você pode deixar aí no comentário Quem você acha que foi a melhor, tá? Que eu vou tá vendo, certo? Tive que pegar aqui o kit aqui Vou fazer aqui mais umas duas kills E já E já paro de gravar pra mim ver o resultado, tá mano? Então vamos lá, pessoal Depois de analisar, mano A velocidade dos dois personagens, tá mano? Na minha opinião O personagem mais rápido é A Jade É isso mesmo A Jade foi mais rápida que a Nick Não esquece de se inscrever no canal Deixa o like aí, mano Deixa um comentário Qual é a próxima análise Que você quer que eu traga aqui pro canal E mano Nesse exato momento Eu tô em live na Twitch, mano Então clica aí No card de link que vai aparecer na tela E vai direto pra Twitch lá Acompanhar, mano É nóis Tchau 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 Tchau